Bom dia pessoal, bom dia, hoje é quinta-feira, se eu não me engano dia 13 de julho né, hoje é 13 de julho de 2023, agradecer primeiramente a Jesus em primeiro lugar que tá dando oportunidade da gente tá gravando mais um vídeo e o resto a gente corra atrás. Bom dia, vou aqui falar com o meu amigo seu João que ele disse que tem duas palavras pra conversar sobre esse vídeo também, quer participar do vídeo, João Firmino de Campina. Muito bem. Ele quer fazer uma participaçãozinha do vídeo, me pediu e o pedido dele é uma ordem. Bom dia seu João. Bom dia, vai tudo bem? Tudo bom seu João, mas o senhor não vai a Campina Grande hoje não. Não, vou, vou. Vai hoje seu João. Já tomei banho, tomei café, barriguinha cheia. Aí vai a Campina Grande. Vai a Campina Grande, resolvi meus problemas. Tá certo seu João. Aqui já resolvi tudo, já fiz o moleque chorar, já fiz o moleque rir, e ele é meu amigo, é o Ivo. Todos nós seu João, tem problema na vida pra resolver né? É. Do Ivo, do Ivo, o problema dele é chorar. Mas seu João, aí eu esperei aí o senhor, se eu não me engano, segunda-feira, o senhor veio segunda-feira, não foi? Ou foi terça? Terça. Foi terça-feira. O senhor disse que vinha mais Gabriel, Gabriel vinha pra dirigir mal o senhor e lá vai, ele não pôde vir não? Não, o Gabriel tem um pobre lá na máquina de gitar o dinheiro né, que tem lá, mas Gabriel é meu amigo, gosto dele, é um menino bacana. Menino de ouro, eu quero muito bem a ele, ele me presenteou com a camisa do, do, da raposa, presenteou o Ivo. É. Eu quero muito bem aquele moleque. Eu gosto muito do Gabriel, sabe por quê? Porque ele dirige bem. É, nota mil. Não bebe, entendeu? E quando eu peço de Deus, sai. Eu me animei, pensei que ele vinha mal o senhor, mas ele não pôde vir né? Eu tenho um problema bancário com ele. Mas qualquer dia ele vem. Vem ele, o pai dele, tudo bem. Se Deus quiser. Uma zabumbada aqui, brincar, tudo bem. Sim, agora eu quero, eu queria falar um negócio do Antônio, que é, de, da Fazenda da Junta. Antônio, eu fui muito gostoso com você, mas você não soube que a jarareca tava colocando veneno em você, Antônio. Ela tava ficando veneno em você. Você se lembra, quando você pintar, a minha grada, com seis dias, ela faz isso que eu pintava, né, Antônio? Pintar as grada da sua casa? Não, da casa dele também, que ele ia morar. No caso ele era pintor, esse cara já pintou, né? Não, não, ele tava morando, mas as gararecas estavam pintando. Sim. E um dia ela colocou o terno no negócio. Viu, Antônio, essa jararaca, ela foi envenenando você, envenenando você, até o fim que ele abastou. Você se lembra que um tiro na caixa d'água, a jararaca, a jararaca que colocou na sua cabeça. Você se lembra que você abastou o meu carro? Não foi você não, Antônio. Foi o pneu da jararaca. Ela tava laçando você desagadinho, desagadinho, Antônio. Laçando de um jeito tudo. Você se lembra que ela falou, gritando, eu fico trabalhando aqui, ele fica mandando liso pra mãe dele, que é a mãe dele, eu falei pra você, Antônio. E você fez tudo isso com sua mãe, comigo, mas não foi você não, Antônio. Nada acontece, Antônio? Você me disse, porque eu fui muito gostoso com você, mas não foi você não, Antônio. Foi o veneno da jararaca. Eu tô sabendo que você tá dormindo, que é uma separada. Tô brigando na justiça. Não mata ela não, porque se você matar ela, você perde o resto da vida. Seu irmão já matou um. Já matou um, ó. Sabe, Antônio? Deu o que era dela e conheceu a vida. E passa no método pra tirar esse veneno que ela colocou em você. Entendeu? Isso é uma demônia, rapaz. Eu que falei pra você. Ela lhe conquistou você de todo jeito. Naquele porró lá do... Teve aquele cavamento. Que agora eu esqueci um do rapaz lá. Deixa eu ver se eu me lembro dele. Do Gilson. Ela dançando gafeira com você, com aquela calcinha lá. O marido dele não tem. Tava internado. Operou do coração. Ela não tava nem aí, Antônio. E ela colocando veneno em você. Veneno em você. A garraca é pequeno veneno. E você ficou fora de si. Tudo que você fez comigo não foi você não. Foi o veneno da jararaca. E ela vai tomar tudo que é teu. Vai. Agora uma velha dessas, você pega um canhão desse, rapaz. Pega a foto dela e pega o seu, rapaz. Você é um caralho. Eu conheci você lá no Severino. Nós era amigo. Nós bebiajuntos. Começava. O Luquinha era... O Luquinha. E ela vai acabar na sua cara. Você era uma pessoa, Antônio. Agora a jararaca tomou coisa de você. Você fez tudo isso com você, vai dar lá. No final, vai virar uma dalila. É uma dalila perigosa. Tudo isso. Você, quando terminar tudo isso, passa pelo médico para tirar esse veneno. Fazer uma higiene mental. Antônio, tem muita coisa para falar. O portão, a massa sobre o carro. Deu tiro na caixa d'água. E... Muita coisa. Tem tanta coisa que se eu for falar tudo, não vai dar, não. É melhor encerrar assim. Toma o meu conselho. Toma o meu conselho. Me perdiu se eu fui muito gostoso com você. Não era você, não, Antônio. Você estava intoxicado. Ainda está com o veneno da serpente. Tá bom, Antônio. Esse vídeo aqui é para fazer andar junto. Os horrinhos da fazer andar junto. Quer assistir esse vídeo? Chame ele para assistir o vídeo. Ele vai... Vai pôr a cabeça no cabeceiro. Vai chorar. Ele falou, o João está certo. O João foi meu pai, meu amigo. Isidoro. Ah, Antônio. Tem problema do Isidoro. Você trabalhando. Ele ia lá para casa ligar para você, Antônio. Envenenando você, envenenando. Isidoro foi outro pai para você. Ele uniu tudo a você. Você se lembra que você pediu o salão para colocar uma regra? Depois, derrubou a parede, abriu a torre. Aí você trouxe uma caixa de madeira. Como é que dá? Uma janela de madeira eu não deixei. Não, eu comprei a de zinco, a de alumínio muito boa. Eu coloquei lá, você lembra? Depois, você pegou e vendeu. E era minha. Tudo bem. Antônio, você, você, rapaz, deu uma cabeçada muito grande. Mas não foi você não, Antônio. Foi a jarará que estava picando, picando a galinha. Laçando, laçando, laçando. Até que laçou tudo. Agora você dá uma camada separada. Anda brigando. E você vai perder tudo que ela vai abrir o postulado contra você. E não já abriu. Eu não sei. Eu estou aqui. A Maurílio, o pai de Luquinha, veio na minha casa. Cruzou uma noite. Fui para o sertão. Vim na outra noite. Gostou da minha casa. Gostou tudo. Antônio, graças da delta. Eu vou no lanção. Ô menino, você não foi na minha casa? Fui. Gostou da casa? Gostei. É grande ou não é? É. Quanto banheiro tem? Três. Três banheiras. E o Quintal, é grande ou não é? É. Tinha muito maço? Tinha. Eu e o pai, ela não tem renda. Ah, ele pô. Você foi na minha casa também, não foi comigo? Fui, Cervão. Fui. Cazona boa de luxo. Boa, 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 boa. Tem de tudo, não tem? Tem de tudo, de tudo. Ela tem uns 30 metros ou mais de comprimento. No mínimo, tem mais. Não, tem ainda 33 metros. Ela com o terreno, né? 36 metros. Ó, eu coloquei só a casa 30 metros. É grande, é comprida. E garagem dupla. Tem duas garagens, né? Não é garagem, a sair do outro daí. Cada um. Duas garagens, uma ao lado da outra. É. E cada um tem seu caminhado, seu portão. No controle, eu rilhar. É bacana, lá é bacana. É. O menino aqui pegou duas cabeças. Foi, não foi? Pegou o nome? Não é seu nome? É o Ivo. Esse aqui é o menino que eu dei a tofona. Gostou da tofona? O Ivo do jeito baixo. E depois da tofona, e o bairro ficou bonito? Fale alto. Botou o pia, botou o chuveiro. Chuveiro. Botou o armário. O armário. Botou um negócio lá do vasco, que eu não esqueço o nome. Do vasco. A pedra de roupa, né? É. O cabido. Tudo de metal. A pedra de hendro, que está bem, né? Oi. E você gosta de mim? Fala. Tem hora, né? É só para fazer raiva você, né? E a raiva onde? É, para ter muita raiva também. Tá bom. Eu acho que está muito bom, né? Tá bom, não está? Vê o meu amigo aí? Sim. Aí você, baby, vai viajar para São Paulo. Espera para ver como é que fica, né? É verdade. É verdade. Eu vou dizer para uma coisa, baby. Essa é a viagem de vocês. É verdade. Essa é a viagem de vocês. Eu vou dizer para uma coisa. Só Deus na casa, viu? E aquelas pedabolistas, né, rapaz? Dá um zoom nela. Rapaz, é bonito. Ah, eu quero falar para... A paisagem é bonita. Eu quero falar para quem? Oi, Divá. Oi, Divá. Nós chamamos aqui. Ô, Serra Bonita, ó. Só quem tem um conteúdo disso é eu. Viu, Divá? Quando você vem aqui, você só pode vir no sapo. Só quem tem um conteúdo disso é eu, baby. O cabra não tem, não. E, Evidenci? Viu, Divá? Quando você vem aqui, tem isso só no sapo. Porque o menino não perdeu a aula por dinheiro nenhum. Não tem acordo para ele... Pode botar mil e quinhentos, que eu não... Não, ele não perdeu a aula de dinheiro nenhum. Agora, pelo pai, não estava nem aí. É ou é? É. Você é estudioso. Eu gosto de você por... Não deixe o estudo por dinheiro nenhum, tá? Estudo, deixe o estudo por lá de lado, dá a mão, tem gosto. Estude, estude, estude. Agora, para o seu pai, você não ia para lá, né? Chegou, João, as considerações finais para nós encerrar o vídeo. Como é que está ainda? Eu quero falar com a Divá. Quando você vem aqui na casa do... Do Melidito, da Silva? Melidito Silva. Melidito Silva. Tem vinho no sábio, porque o menino não perdeu a aula de jeito nenhum, não tem jeito. Aí no sábio, mas fica o dia todo aqui. Tem galinha caipira, né? Tem, como dá um jeito. Tem boa de... Tem tripa de boi assado na brasa. Ele não gosta, ele é paulista, não come isso. Cobra de duas cabeças dentro da páreo. A mistura aqui, João, é ovo, motandela e tripa de gado. Na brasa é bom. Tem três misturas, pó, água e açúcar. Agora, dá um sebo nos dentes, né, baby? Miúdo de gado. É. É, mas é bom. Eu, na hora que eu como um almoço com miúdo de gado, tripa, já tem que ter um copo d'água quente para eu lavar a boca, para derreter o sebo. É mentira, aqui é coisa boa. Agora é sebo, baby, é sebo, é sebo. É quando eu era pequeno para a gente passar... Chama-se filé do boi, o miúdo. É o filé, porque ele é dentro do meio do boi. Aqui do gado dele, ele tira o leite, a mulher faz queijo, faz manteiga, falhada. Entendeu tudo aqui. É. Matava o porco essa semana, eu só vi, eu só vi, só, só o grito do porco. Não deixava nada para mim, nem um pedacinho deixava. Do porco? Do porco. Era uma porca, João. Era uma porca, não deixava nem a febre da porca. E aqui tem uns cachorros, que eles vão tirar cinco vezes que me ativou. Tem nove, João. Nove cachorros, nove. Bom dia. Boa tarde, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Viu, Antônio? Isso que eu tomei com o feio. Você vai dizer, o maluco foi meu pai, foi minha mãe, foi tudo. E eu estava envenenado. Por causa do veneno da jararaca. A jararaca desistiu, deixou de ser todo envenenado. E é uma... Como é que dá o nome daquela danada? Ih, mas Roberto fica lá aí, ó. Roberto Carlos. É uma da Lila, Antônio. É uma da Lila. Se ferrou. Tchau, telão. Ô, filho do menino, tem que ter... Gente, para ver esses vídeos, se inscrevam no canal. Benedito Silva, Ivo, 18 Baixo, Naldinho das Gamelas, Maroquinha da Resenha. Vou mandar um abração aqui para Naldo. Vida no Cariri. Grande Naldo. Vida no Cariri. Naldo do Calvão. Um abraço, Naldo. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. E fica todos com Deus e fui.